Nós vamos conversar com o Felipe Medrado, porque está acontecendo agora em Itajubá uma campanha contra a legalização da maconha e uma campanha para que se esclareça e coloque o problema da cerveja e do álcool. Então, converso com o Felipe Medrado. Felipe, bom dia. Bom dia. Felipe, vamos explicar um pouquinho dessa campanha. Está acontecendo nesse momento um abaixo-assinado? Isso, está acontecendo um abaixo-assinado lá no Calçadão. A gente é de Itapeva, Minas Gerais, de uma clínica sumédia de reabilitação. E a gente veio trazer sobre o congresso do Augusto Cury, Free Mind, Mentes Livres, que lá ele sugeriu para a gente fazer um grande abaixo-assinado para a não legalização da maconha. E também abriu brecha ali para concordar que cerveja é álcool. Mas é, como é que... Existe essa questão... Bom, uma campanha contra a legalização da maconha já está rodando há algum tempo. Agora, essa campanha, pelo esclarecimento de que cerveja é álcool, então isso significa que existe ainda essa diferenciação. A cerveja não é tratada como bebida alcoólica? Existe, infelizmente existe. E a gente sabe o quê? Que o álcool é droga e é a porta de entrada para as outras drogas. É verdade, é verdade. Então, assim, fácil acesso, barata e está em todo lugar. As propagandas em si estão divulgando, então esse abaixo-assinado é justamente para isso. para falar que álcool é droga, que a cerveja é álcool e ela é droga e que não pode ser publicada assim como está sendo. Pois é, exatamente. A campanha, só para esclarecer, não é contra a cerveja. Não. É para que se esclareça e se enquadre a cerveja como bebida alcoólica. Correto, correto. E o abaixo-assinado também é contra a legalização da maconha. Agora, é um abaixo-assinado só, incluindo os dois itens, ou são abaixo-assinados diferentes? Não, são um abaixo-assinado incluindo os dois itens. E esse abaixo-assinado está sendo feito agora na praça? Na praça. Fica ali na Casa Viracruz Florarte. Ok. Eles abriram espaço para a gente lá e a gente está lá na parte da tarde para esclarecimento e fazendo esse abaixo-assinado. Vocês ficam de que horas a que horas? Agora, a partir da 1h da tarde até as 17h30. É simplesmente colocação do nome ou a pessoa precisa levar algum documento? Não, só o RG ou CPF, título de eleitor. RG, CPF ou título de eleitor? Isso. Ok, então está aí. O Felipe, quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto aqui em Itajubá com você? Aqui em Itajubá, só o pastor Alessandro, que é proprietário da Clínica Sumed, que está vindo só ele, envolvido aqui em Itajubá. E agora a rádio abriu as portas para a gente estar divulgando. Então, está aí. Você que é contra a legalização da maconha e a favor desse esclarecimento de que cerveja é uma bebida alcoólica, está aí. O abaixo-assinado está rolando na Casa Vera Cruz Florarte, aqui na Praça Teodomino Santiago. O cara e o Felipe Medrado é um dos coordenadores da campanha aqui em Itajubá. Felipe, boa sorte, sucesso. Obrigado por ter vindo no nosso programa. Muito obrigado por abrir as portas aí. E quem é contra a legalização, que compareça lá para esclarecer dúvidas e tal. Repete o horário? A partir da 1h até as 18h, normalmente. Às 13h às 18h. Isso. Ok, obrigado, boa sorte, sucesso. Obrigado você. Tchau, tchau. Conversei aqui com o Felipe Medrado, falando sobre abaixo-assinado, campanha contra a legalização da maconha e o esclarecimento, o enquadramento de que cerveja é bebida alcoólica. Obrigado. 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 Obrigado.